Um rapaz foi espancado após sair de uma boate no setor de abastecimento da Asa Norte. O jovem ficou desfigurado. A família acusa os seguranças da casa de show de serem os agressores. E a repórter Agatha Gonzaga conversou com a mãe do rapaz. Vamos acompanhar, desenrola na tela, Neto. As câmeras de segurança flagraram o momento em que Augusto Lima Teixeira Barbosa, de 20 anos, foi expulso da casa de show por volta de 5 horas da manhã. Já na rua, momentos depois, ele aparece correndo. E logo em seguida surge um homem, um carro e mais uma pessoa que aparenta dar instruções ao motorista sobre a perseguição. Quando Augusto foi encontrado, estava com o rosto assim, desfigurado. Ele precisou ser levado às pressas à UTI do hospital de base. O jovem teve diversas fraturas no rosto e ainda está em observação. devido a um sangramento cerebral. Segundo a mãe do jovem, as agressões foram praticadas por sete seguranças da boate. Ele ficou muito revoltado com a forma com que ele estava sendo tratado. Ele começou a questionar a equipe que estava empurrando ele, o pessoal todo da equipe de segurança. E aí começou a filmar, começou a tirar fotos. Foi essas as informações que eu recebi. E ficou ali insistindo. Os amigos tentaram retirar ele de lá, mas ele estava muito chateado, estava muito irritado com isso. E assim, em nenhum momento houve agressão física por parte dele com a equipe, só mesmo questionamento por que estava acontecendo aquilo. E depois da boate fechar, segundo a testemunha, essa equipe de segurança juntou e foram para cima dele. Segundo a família, no momento da agressão, Augusto estava sozinho, mas foi socorrido por um amigo que voltaria para casa com ele. A testemunha também presenciou a perseguição e afirmou que os homens eram da equipe de segurança da boate. O aparelho de Augusto ficou destruído e foi entregue à perícia para tentar recuperar as imagens que podem indicar os autores da agressão. Para a mãe de Augusto, o que aconteceu na sexta-feira foi uma tentativa de homicídio. Para mim foi uma tentativa de homicídio, porque se fosse só um susto, teriam só quebrado o celular dele, derrubado ele, feito uma coisa, uma agressão, uma lesão corporal. Mas quando as pessoas, a gente vê, ele não teve nenhuma fratura do pescoço para baixo. Todas as agressões foram voltadas para a cabeça dele. Em nota, o Complexo Fora do Eixo explicou que o jovem foi expulso por conduta inadequada e que as desavenças não aconteceram dentro da boate. A casa destacou ainda que colabora com a investigação da polícia e que condena qualquer tipo de violência, mas reforça que os homens que aparecem nas imagens não estão vestidos de segurança e que o carro está descaracterizado. A terceira delegacia de polícia investiga o caso. Enquanto isso, os amigos do jovem só esperam que ele se recupere logo.